Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de abertura de mercado, procurar ações dando oportunidade na ponta comprada, ver que ações o mercado está operando na ponta vendida, falar do mercado, gráfico semanal, diário, 60 minutos, agenda de dividendos, S&P 500, petróleo, brand futuro, minério de ferro, tudo para você ficar por dentro do nosso mercado. Fica no vídeo até o final, olha o nosso monitor de mercado, mercado para o alto, ontem, bonitão, na ponta comprada, deu para colocar aquele dinheiro no bolsito. Quem desceu ontem? Vale, desceu 0,26, quase nada, Banco do Brasil, 0,49, SBS P3, 0,90, Prinho 3, 0,24, Açai, 0,44, Totos, 1,13, Duque, 0,84, Eneve, 0,75 e Pera, 1,44, Transmissão Paulista, 1,53, Alpa 4, 1,48 e SMTO 3, mercado para o alto, bonitão. Direto aos percentuais do dia, aqui para você, as ações que se destacaram ontem na ponta comprada, e aqui as ações que se destacaram na ponta vendida. Você dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, nós temos o S&P 500 positivo, 0,09 e o Petróleo Brand Futuro positivo, 0,61. Minério de Ferro em Dalian, fechou positivo, 0,30. Quem sabe a Vale comece uma retomada por aqui, vamos ficar de olho. Lembrar que hoje é sexta-feira e sexta-feira você sabe. Pato Novo, não dá mergulho fundo, Datacom hoje não tem. Agora, só dia 15, data de pagamento, hoje é dia de Papai Noel. Entre as ações, ABCB4 pagando um bom dividendo. Mas entre os fundos imobiliários, rapaz, pode olhar, viu? Se você tem FII na carteira, vai colocar um dinheiro no bolsito, diversos FII estão pagando dividendo hoje. Quer que a gente faça por aqui a agenda de dividendo não só das ações, mas também dos fundos imobiliários? Coloca aí nos comentários. Agora, carteira recomendada. Hoje nós vamos abrir a carteira Bainholden. E o que você faz por aí? Anota o peso da ação na carteira, são diversas ações, os indicadores fundamentalistas para você fazer o seu bom estudo. E claro, o nome da ação para você não perder nada. A WEG está por aqui, rapaz. E fez nova máxima histórica. E nós conseguimos colocar um dinheiro no bolsito. Comunicado rápido, esse é o meu Instagram pessoal. O link está na descrição do vídeo. Se você puder me seguir por aqui, já deixo para você o meu muito obrigado. E o nosso site, domb3.com.br. Na página vídeos, tem um botão para entrar no grupo do Telegram, outro para entrar no grupo do WhatsApp. Não é gravação. Deixa eu tomar um café aqui. Café bom, rapaz. Um botão onde você verifica se está inscrito no canal. Conteúdo para você que investe a longo prazo, faz swing trade, quer entender um pouco de opções, opera o índice e o dólar no day trade. Um curso completo e de graça para você aqui. Chega mais perto que a gente vai mais longe. Direto ao nosso mercado gráfico semanal. Estamos na quarta semana positiva. Graças a Deus. Brigando com média de 21 no semanal. É dar atenção ao dia de hoje. Lembra que quando a semana vem numa direção, sexta-feira costuma ter execução de lucro. O que é isso? Se a semana vem muito positiva, o pessoal vende um pouco na sexta para mitigar o risco e não passar o final de semana totalmente comprado. Se a semana vem muito vendida, o pessoal compra na sexta para fazer o quê? Aquela recompra, diminuir posição, nunca se sabe o que acontece no final de semana. Isso é uma regra da direção do mercado? Não. É um padrão de mercado que você precisa conhecer para estar atento de como operar no seu dia a dia. Olha, sexta-feira é sempre um pouco mais difícil de operar, viu? Ficar atento por aí. Dá atenção ao diário. Ontem, bonitão para o alto. Como a gente tem essa perna de alto aqui, olha, bem forte, que já tem mais de 7%, o que acontece? Correção é saudável. E quando corrige com movimentos curtos, a gente tem menos sustos no mercado, o pessoal toma menos prejuízo. É importante. Aqui, olha, você pode me chamar no WhatsApp, considerar fazer nossa mentoria e buscar no mercado aquilo que você busca de verdade, que é resultado. Sem conversa fiada, dá uma olhada nos 60 minutos. Cada bolinha dessa aqui, uma sexta-feira. Mercado para o alto, bonitão essa semana. Vamos ver como fica o fechamento de mercado, para ver qual é o percentual de fechamento da semana. Você está ansioso? Coloca aí nos comentários. E olha aí, o índice tem marcações para você. Todas essas linhas vermelhas estão valendo. Linhas azuis, eu não coloquei. Se você quer marcação no vídeo de abertura de mercado de segunda-feira, já coloca nos comentários. O dólar tem semana negativa, 0,42. Já foi mais negativa, como você pode ver por aqui. E o seu amigo Dom te avisou da compra. E deu para colocar um dinheiro no bolsito no dólar, viu? Se você conseguiu, parabéns. Muito bom. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Começando o nosso vídeo com Itaú, que já deu a operação bonitona, 3179. Quem está dentro está bonitaço na foto. E agora, 3331. Alvo, stop e deixa o mercado trabalhar. Está todo mundo de olho em Itaú por causa do dividendo, viu? Está na operação. Cuida da operação. Arezzo, que também deu a operação 5222. Linda a operação. Dinheiro no bolsito. Amigo Dom, quero comprar o rompimento desse topo. Vamos ver como ela se comporta hoje para ver se segunda-feira a gente tem uma operação técnica por aqui. Devagar, mas sem parar. Está dando tudo certo. Não vamos estragar nada. E olha aí. Pets, mais uma vez o seu amigo Dom veio aqui, colocou uma linha verde. E você, mais uma vez se fez o seu estudo, colocou um dinheiro no bolsito. Primeira linha, R$3,56. Se você comprou por aqui, chegou a estar positivo mais de 15%. Agora, R$3,90. Quem bateu na compra aqui já bateu o primeiro ou segundo alvo. O stop está acima da entrada. O dinheiro está no bolsito. Agora, deixa essa menina andar. A gente passa um tempão dizendo que não tem compra. E quando coloca a linha, consegue colocar um dinheiro no bolso. E análise gráfica, análise técnica, sem invenção, rapaz. Aprende que você vai bem. Olha aí. Petrobras, R$39,12. Está valendo. Vale. R$64,86. Está valendo. A empresa precisa parar a correção e fazer a sua retomada. E a toda poderosa WEG. A gente conseguiu linha, rapaz. E olha aí. Que dinheiro bonito no bolsito. Agora, ela está em máxima histórica. R$4,496. Bota no mensal. Olha aí. É máxima histórica. Eu vou comprar lá em cima. Longe da média no mensal. Olha para o semanal aí, rapaz. Se afastando da média. Dá uma olhada no diário também. Claro que não. Hoje, no day trade, eu vou procurar uma operação aqui na ponta vendida. Se eu ver na tela o sinal de venda. Não é porque está lá no topo que eu vou vender porque tem que cair. Não. Fez o sinal de venda. Eu vendo. Não tem sinal de venda. Continua para o alto. Quem está comprado é quem ganha dinheiro. Juízo. Nada de antecipar. Achar nada. Caçadores de topo. Caçadores de fundo. São quem quebram as contas e quebram feio. Viu? O GPA3. Primeira linha. R$2,194. Dinheiro no bolsito. Agora, R$23,24. É aguardar. Alvo. Stop. Deixa o mercado trabalhar. Ambev sendo Ambev. Rapaz, olha aí. A linha foi no R$11,39. O que você tem por aqui? Uma ação que está andando de lado bastante. Ainda não bateu o primeiro alvo. Se você está dentro, alvo stop e deixa o mercado trabalhar. Paciência por aí. MRV. Seu amigo Dom vem aqui para ajudar ou não vem? R$7,06. Quem bateu na compra aqui, já bateu o primeiro alvo. Stop acima da entrada. Dinheiro no bolsito. E agora cuida da operação. Itaúsa. Amigo Dom, quero comprar. A gente colocou o linha aqui. R$10,06. Ignorando esse candle de euforia de 10 horas da manhã. Se você só operou e colocou o dinheiro no bolsito, parabéns. Se você está dentro carregando a operação, cuida, viu? Olha aí. IRBR3 que tem perninha aqui, mas não se engane. Se perde fôlego e perde fundo, o pessoal da venda continua operando na venda e ainda não tem sinal de retomada. Muita prudência por aí. A dona Oi tem linha. R$6,19. Pegou 10 horas da manhã. Eu fico de fora. Se ela volta hoje dentro do horário do operacional, dá oportunidade, viu? Santander. Amigo Dom falou para você, olha, rompendo o R$28,24, R$28,26. O pessoal vai querer comprar. Por quê? Parece que vai pagar um dividendo muito bacana. E aí, por causa do dividendo, faz essa perna bonitona. O gráfico está muito feio. Se você está dentro, já sabe. Alvo Stop. Deixa o mercado trabalhar. Se você está fora, prudência. Não tem aquele sinal bonitão. Três dias em que a ação vai para o alto e em três dias ela sobe quase 9%. Devagar, mas sem parar. Quem ouve cuidado, não ouve. Coitado, eu sou o Dom. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser.